No último sábado, com a marcha pelo transporte público contra o aumento da tarifa, mais de 30 mil pessoas foram às ruas de Santa Maria. Na tarde de terça-feira, dia 22, manifestantes se reuniram na Praça Saldanha Marinho e foram até a Câmara de Vereadores. Inicialmente, o ato exigia do Poder Público a redução imediata da tarifa do transporte público para R$ 2,00. Outra pauta do nosso movimento é a justiça. Por entender que Santa Maria não deu uma resposta que devia para essa questão da justiça, é o caso de ver essa CPI da Kiss, que é uma grande baboseira, um grande golpe na população. Foi um absurdo o que fizeram aqui, uma CPI feita para blindar o governo mesmo, CPI para dar em nada, como a própria presidente da CPI declarou, e dos interesses que tem por trás da CPI, que é com o grande empresariado da cidade. E essa é uma coisa que une tanto a questão do transporte público como na questão da tarifa. A ocupação se estendeu durante a madrugada, depois do vazamento da gravação de uma conversa entre dois vereadores e um assessor que integram a CPI da Boate Kiss. Houve focos de pichações, mas isso foi durante o pronunciamento dos vereadores, foi antes da população e dos estudantes decidirem ficar e passar a noite aqui. A gente ficou durante a madrugada inteira com a presença dos guardas municipais. Segundo os manifestantes, desde terça-feira, cerca de 1.300 pessoas participaram da ocupação na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Neste segundo dia de ocupação, cerca de 400 estudantes continuam protestando pela redução da tarifa do transporte público e por justiça na CPI da Boate Kiss. O que a gente conseguiu organizar com os familiares foram duas exigências imediatas. A primeira delas, a exoneração do procurador jurídico da Câmara, Robsonzinho, do PMDB, e a renúncia dos três vereadores responsáveis pela CPI da Kiss. O que a gente deliberou junto com os familiares é continuar ocupando a Câmara até que as nossas reivindicações sejam atendidas. Denise é a avó de uma das vítimas da tragédia. Eu estou aqui, cheguei de manhã e vou ficar até quando nós tivermos uma resposta. Nós queremos uma justiça, né? É isso que nós queremos só. Nesta quinta-feira, a ocupação completou mais de 36 horas. Os manifestantes continuam na Câmara esperando respostas do Legislativo.